Olá! Se o Microsoft Teams não abre, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma solução que encontrei no fórum da Microsoft pra você tentar sanar esse problema aí no seu computador. Então seja muito bem-vindo ao canal GearLiveTech, eu sou o Rafael, vamos iniciar aqui pelas referências. O link onde eu encontrei essa solução vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado caso você queira ver as referências ou estudar um pouco mais a respeito. A solução em si, vamos praticar agora, você vai clicar aqui no menu iniciar do Windows e pesquisar por executar, você vai ver esse ícone e vai clicar em executar, você vai digitar este comando aqui appwiz.clp e vai dar um ok, o Windows vai exibir esta página aqui do painel de controle, você deve identificar o Microsoft Teams aí no seu computador. Se ele não aparecer, clique aqui em atualizar para ver se ele aparece. Aqui temos então o Microsoft Teams, você vai clicar sobre ele e vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e depois clicar aqui em desinstalar, o primeiro passo no caso é remover o Microsoft Teams do seu computador para depois instalar novamente, porém precisamos remover algumas pastas aí posteriormente a essa desinstalação. Você vai aguardar ele finalizar a remoção e vai ver que ele vai desaparecer aqui. No meu computador aqui eu não tenho, mas se você tiver, você também deve remover este programa aqui, Teams Machine Wide. Se você tiver, remova fazendo o mesmo procedimento, clicando com o botão direito do mouse em cima dele e indo em desinstalar, no meu caso aqui eu não tenho, vamos pular para o próximo passo. Você vai abrir o meu computador, você vai clicar aqui na pastinha do Windows ou você pode clicar aqui no menu iniciar e digitar este computador. Ele vai exibir esse ícone e vai abrir a mesma página também. Aqui então podemos vir em este computador, normalmente vai ser a sua primeira unidade, de disco local C dois pontos. Entrando aqui então em C dois pontos, vamos vir aqui na pasta usuários. No meu caso aqui, o meu usuário é o GearLiveTec. Veja aqui que eu estou conectado com o GearLiveTec. Então eu vou utilizar a pasta GearLiveTec. No seu caso você vai utilizar a pasta correspondente ao seu usuário. Vamos clicar aqui duas vezes e aqui dentro dessa pasta vamos clicar aqui no menu de endereços e vamos digitar barra app data barra homing barra e vamos dar um enter. O Windows então vai exibir esta página aqui, vamos clicar aqui no Teams e vamos deletar esta pasta. Ainda aqui nesta pasta vamos clicar aqui em app data e vamos vir aqui em local. Você vai procurar a pasta Microsoft, clicar duas vezes sobre ela e dentro dela você vai procurar a pasta Teams. Você vai deletar ela e agora por último você vai reinstalar o Teams. Você pode acessar o site deles e baixar o instalador novamente, eu aqui já tenho o instalador. Se você quiser pra facilitar eu vou deixar o link na descrição também. Vamos clicar aqui para iniciar a instalação, executar, você vai aguardar ele finalizar a instalação e provavelmente ele já vai abrir aí no seu computador. Aqui eu vou utilizar o e-mail que eu usei pra logar e pronto como você pode ver meu Microsoft Teams abriu novamente sem nenhum erro ou problema aí pra executá-lo. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse procedimento do vídeo tenha ajudado você, se sim por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal pra continuar recebendo mais dicas e novidades, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.